Por que me traíste tanto Se eu nunca tiro as luvas Como dizia uma pobre rapariga Que era criada e mal sabia ler O que tenho eu frieiras Se eu nunca tiro as luvas O que tenho eu arranhões Se os meus gatos são negros Como dizia uma pobre rapariga Que era criada e mal sabia ler Também eu, também eu vou dizer Criação para tudo, para dormente Para a cama, custo doente Por que me traíste tanto Se os meus gatos são negros Por que me traíste tanto Se eu nunca tiro as luvas Como dizia uma pobre rapariga Que era criada e mal sabia ler Também eu, também eu vou dizer Criação partido, pé dormente Vou para a cama, estou doente Como dizia uma pobre rapariga Que era criada e mal sabia ler Que era criada e mal sabia ler Que era criada e mal sabia ler Nossa Senhora Marisa As escrações E maldade Que era criada e mal sabia ler Que era criada e mal sabia ler Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto